Muita, mas muita gente mesmo considera Alexander Volkanovski como o segundo baixola mais bem-sucedido do MMA. Atrás apenas dele, Renato Rasbula Rebelo. Mas os argumentos para colocar o australiano em primeiro lugar não são fracos não. Olha só, menos de 10 anos antes de conquistar seu cinturão no UFC, ele jamais tinha calçado luvas de MMA na vida. Essa história tão incrível quanto improvável é do que fala o documento queixo de hoje. Entender um pouco do passado e do presente de Alexander Volkanovski é quase uma lição grátis de história e geopolítica. Deixa eu tentar resumir aqui. Volkanovski nasceu na cidade australiana de Wollong, há cerca de uma hora de carro de Sidney. Os mais observadores já repararam que o sobrenome Volkanovski evoca leste europeu e Balkans. E essa observação não está equivocada. O pai de Alexander, Tony Volkanovski, nasceu na República Socialista da Macedônia, um dos estados que compunham a então Iugoslávia, cujo nome significa algo nas linhas de terras dos eslavos do sul. Esse território é o que hoje corresponde à Macedônia do Norte, nome que foi oficialmente instituído recentemente por conta de uma divergência entre os norte-macedônios e a Grécia, que faz fronteira ao sul do local. Com ambos os lados reclamando linhagens do reino da Macedônia da Antiguidade. E quem foi o maior expoente da Antiga Macedônia? Alexandre Magno, também conhecido como Alexandre o Grande ou Alexander the Great. E aí já vemos que o apelido do Volkha se apega a mais do que somente o fato dele ser chará do tutorando do Aristóteles. A mãe de Volkanovski nasceu na Grécia e ela e o pai do lutador se mudaram para a Austrália na década de 80. De novo, os mais atentos já devem ter reparado que o Volkanovski, apesar de australiano, treina na Siri Kickboxing na Nova Zelândia, juntamente com Israel de Sânia, Caicara França, entre outros. Isso acontece porque a Austrália e Nova Zelândia possuem um acordo diplomático em que os cidadãos de ambos os países podem transitar, residir e até trabalhar em seus territórios livremente. Mas eu não quero pular para o fim da história, porque o MMA, ou até mesmo a trocação presente no nome da Siri Kickboxing, só foram entrar na vida do Volkanovski bem lá para frente. Dos 7 aos 12 anos de idade, o Volkanovski se dedicou à luta greco-romana e chegou a ter sucesso na luta olímpica, conquistando títulos nacionais na sua faixa etária. Mas, aos 12 anos, o Volkanovski simplesmente abandonou os esportes de combate e passou a se dedicar ao rugby, um dos esportes mais populares da Austrália. Olhar para essa história no rugby ajuda a entender não só a mentalidade do Volkanovski, mas também a naturalidade com a qual ele lida com uma das situações mais comuns e recorrentes da sua carreira no MMA, ser o mais baixo dos dois homens que dividem o cage. Pois Volka pesa cerca de 80 quilos em off, cortando para 65,9 na véspera de suas lutas. Na sua época de rugby, ele chegou a pesar 95 quilos, mas tem um ponto muito importante aí. Ele tem 1,68m de altura. Essa altura não é acima da média nem para peso mosca, que dirá para peso pena, que é a categoria em que ele luta, muito menos para jogador de rugby. A título de curiosidade, eu fui conferir a média de altura e peso dos cangurus, que é a seleção nacional de Rugby League da Austrália. O Rugby League era a mesma variante do rugby que o Volkanovski jogava, e fica em torno aí de 1,85m e 104 quilos. Se a gente for para o Rugby Union, que é o rugby de 15 jogadores, que teve a Copa do Mundo no ano passado, que talvez você até conheça pelos All Blacks, fica ainda pior. A média dos Wallabies, como é conhecida a seleção australiana, era 1,88m e 109 quilos. Mesmo sendo um nanico entre gigantes, o Volkanovski fez bonito e teve uma carreira para lá de decente no esporte. Ele não chegou à elite da NRL, a principal competição de rugby australiana. Volkha jogou de forma semiprofissional, ou seja, sem dedicação exclusiva ao esporte, pelo Warilla Lake South Gorillas, ou simplesmente Warilla Gorillas, equipe de certa relevância nas ligas menores australianas. O ponto alto, com o perdão do trocadilho, da carreira do Volkanovski no rugby, teve início em 2010, quando, aos 21, 22 anos, ele foi premiado como o jogador mais valioso da Divisão 7, em que a sua equipe joga. Só um detalhe, Divisão 7 não é a sétima divisão, é que são divididas em regionais. A grande questão aí, no entanto, é que o seu time foi derrotado na grande final e eles ficaram com o vice-campeonato. Mas haveria ainda voos mais altos para o Volk, e eu prometo que dessa vez sal sem querer, no ano seguinte, 2011, o Warilla Lake South Gorillas, que vinha de dois vices campeonatos consecutivos, quebrou um jejum de mais de uma década e sagrou-se campeão da Divisão 7. O melhor jogador da final, diante do Gary Gong Lions, quem foi? Alex Volkanovski, como ele era conhecido nos campos. Se liga só na declaração dele após o jogo, que eu achei no jornal local, Ilawara Mercury. O último título dos Gorillas foi em 1997. Esse campeonato já devia ter vindo há muito tempo, mas finalmente nós conseguimos. Eu estou muito empolgado. Disse o Volkanovski, que posteriormente avançaria muito na oratória e daria discursos motivacionais e inspiradores em suas entrevistas pós-luta. E a essa altura aqui, parece que já está tudo definido. O Volkanovski vai seguir a sua trajetória no Rugby League, vai ser um cara muito bem sucedido, vai se tornar profissional, vai subir no esporte até chegar no mais alto nível. Ou então, como acontece com muita gente também, não vai dar certo, vai ficar no quase, vai abandonar a carreira e vai fazer outra coisa. Mas não, tem um pedaço dessa história que aconteceu justamente durante essas duas temporadas que ele teve muito sucesso no Rugby, que eu ainda não tinha contado. É o seguinte, em 2010, na pausa da temporada do Rugby, enquanto lembre-se, o Volkanovski seguia no seu trampo ainda, ele decidiu que precisava fazer algo a mais para manter a boa forma. A ideia do que fazer veio de um passatempo de Alex que havia se intensificado muito nos últimos anos, desde que ele começou a assistir aos tapes de eventos antigos do UFC e também a acompanhar o MMA contemporâneo. Ele então bateu a porta da Freestyle MMA, academia comandada por Joe Lopes em Windung, também na região de Ilawara, ao sul de Sydney. O que era para ser uma ocupação só passageira, para cobrir o vácuo deixado pela falta do Rugby, foi aos poucos se tornando o mais importante que a razão pela qual ele pisou na academia pela primeira vez. O Volkanovski passou a treinar feito um maluco, pegou de novo o ritmo do wrestling, adicionou a parte ofensiva do grappling à rotina e, principalmente, focou muito na trocação. Pois, lembre-se, a essa altura, ele não tinha lançado um soco competitivamente ainda. Olha só que maluquice. Em paralelo com as suas melhores temporadas no Rugby, o Volkanovski fez suas primeiras lutas amadoras de MMA. Na época, ele competia, acredite ou não, de peso médio, porque os 84 quilos eram mais próximos do seu peso como jogador. Como você deve imaginar, o Volkanovski ficava minúsculo na divisão. Pouco importou. Até 2012, foram quatro lutas amadoras com quatro vitórias. Em maio de 2012, logo antes do início da temporada de Rugby em que sua equipe conquistou o título, o Volk estreou no MMA profissional, baixando uma categoria. Dessa vez, como meio médio, ele venceu o Gerhard Voigt por decisão unânime. O Voigt é o querido de camisa vermelha nessa foto, que tem também o ex-UFC Anthony Perosh ali no canto. Se você é das antigas, vai lembrar dele. E aqui, nossas duas histórias se cruzam, porque justamente naquele momento, em que parecia que tudo havia se encaixado no Rugby, o Volk escolheu o MMA e não olhou mais pra trás. Entretanto, não foi sem seus percalços. Ele seguia em grande desvantagem física como meio médio. Papo de 10, 15 centímetros mais baixo que os seus adversários. Isso sem falar na recuperação de peso. Ainda assim, ele conseguiu quatro vitórias na categoria. Por outro lado, sofreu também sua primeira derrota e foi ficando claro que seu lugar não era ali. Nova descida de categoria e Alex Volkanovski agora era peso leve. O sucesso de sempre se repetiu. E a desvantagem física também. Será que daria pra tentar outra mudança? Dava sim. Pouco mais de três meses depois de lutar pela primeira vez com 70 quilos, ele se testou com 66, com vitória sobre o brasileiro Rodolfo Marques. Uma curiosidade é que nessa época o apelido do Volka ainda era Hulk. Agora, seja The Great ou The Hulk, o X da questão era o mesmo. Ainda que lutasse nos penas, Volkanovski seguia tendo que escalar a montanha contra adversários de maior porte físico que ele. Mas dali em diante, até o UFC, onde, diga-se de passagem, esse abismo de altura ficou ainda mais evidente, o Volkanovski contou com dois trunfos essenciais. Um, a sua envergadura absurda de quase 1,82m. A título de curiosidade e comparação, o Paulo Borrachinha, que foi desafiante do cinturão dos pesos médios, tem só um centímetro e meio a mais de alcance do que o australiano. E, claro, dois, o fato de que anos e anos de wrestling, rugby e MMA em quatro categorias de peso diferentes já o prepararam para ser o atleta mais baixo. E essa é a história de Alexander Volkanovski, o baixinho invocado, que já marcou época nas artes marciais mistas. Eu sempre peço que, se você gostou dessa edição do Documento Queixo, não deixe de dar o like no vídeo, compartilhar, mandar no grupo de amigos, mandar no grupo de corrente de oração, botar no computador da firme e deixar tocando. Tudo vale para poder ajudar o Documento Queixo a voltar sempre aqui com histórias do MMA, trazendo esse olhar um pouco diferente sobre o esporte que a gente tanto gosta. Você está falando do Documento Queixo? Aqui no canto vai aparecer uma playlist com todas as edições do quadro para você começar a assistir agora, maratonar e só parar na véspera do UFC 298 quando o Alexander Volkanovski enfrenta o Ilha Topoli, beleza? Valeu, um abraço e até mais!